Aqui na Esplendore, qualquer look simples se transforma em uma super produção. Desde customizados até pedrarias, a Esplendore tem todos os estilos. Hoje nós vamos ver mais peças exclusivas aqui da loja. As novidades são muitas. Peças com vários formatos, cores e materiais. Sinceramente, é impossível uma mulher não se encantar com tantos detalhes. Nós recebemos bastante customizado na linha dos headbands, as tiaras de cabelo que você pode estar usando para balada. Fica uma coisa diferente, você sai um pouco daquele tradicional. A headband virou mania e promete ficar na cabeça das mulheres por muito tempo. Apesar de ser um simples acessório, consegue transformar qualquer penteado comum em algo mais chique e sofisticado. Existem várias maneiras de usar. Uma é essa, mais certinha, com o cabelo solto por cima. Ou essa, mais despojada, com o cabelo todo preso pela headband. Nós temos os headbands, eles vão ficar bem pequenos, que a gente vai estar mostrando. Então eles são menorzinhos, mais delicados, para aquela pessoa que não quer colocar um headband muito grande. E além disso, nós temos os headbands, que são peças maiores, mais exóticas, com cores mais vibrantes, com penas. Então é uma variedade muito grande que a gente tem, que o cliente precisa vir até a loja para que a gente consiga mostrar um pouquinho do nosso trabalho, das nossas peças. Além das headband, colares como esse, ou as chamadas golas, também são capazes de transformar qualquer produção. São golas como essa que eu estou usando, que você está com uma blusinha básica, com uma peça bem discreta, e aí você quer usar. Coloca um salto e coloca uma gola dessa customizada, fica maravilhoso. Todas as semanas, novos brincos chegam na Esplendore. Aqui tem acessórios para todos os gostos e estilos. E outra sugestão da Esplendore nesse programa são os lenços, que também podem ser usados no verão. Não precisa ser só no inverno para você usar lenço. Você pode estar elegante, como Cascavel, mesmo em uma cidade que tem um clima... A noite sempre está um pouquinho frio, você pode estar carregando na bolsa, a noite está em um ambiente externo. E você coloca o lenço, fica muito lindo. Então nós temos lenços customizados, nós temos lenços básicos, normais, as pachiminas para festa, que fica bem legal, né? Você não quer usar uma estola, porque muitas vezes o ambiente tem ar-condicionado. Então é só para você sair do carro e entrar dentro do salão de festa. Começa o ano de 2011 ainda mais bonita e confiante. Venha para a Esplendore descobrir o que um acessório pode fazer no seu visual. I'll ride home every day and I'll send all my loving to you.